Começando a comparação, o Motorola One Vision é um smartphone 4G dual chip com 16 cm de altura, 7,1 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o iPhone 6S Plus é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 15,8 cm de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o One Vision tem tela Cinema Vision de 6,3 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 25 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 6S Plus, temos display de 5,5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do One Vision, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 48 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 6S Plus traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o One Vision chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o iPhone 6S Plus veio com o iOS 9 e processador dual-core, ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3.500, o One Vision tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Do outro lado, o iPhone 6S Plus conta com bateria 2.750 GB e com armazenamento de 16 ou 32 ou 64 ou 128 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do One Vision são o Android One, com atualizações constantes para as versões mais recentes do Android, o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial e estabilização óptica. E os destaques finais do iPhone 6S Plus são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware, a estabilização óptica e a tecnologia Focus Pixel para foco mais rápido na câmera traseira. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.